Perseverança, determinação, foco, essa iniciativa, você entendeu? As coisas, eu não vejo dificuldade nas coisas, eu não sou, a minha tendência é assim, tudo eu posso, até que me provem o contrário, sabe? Eu acredito, até que me provem o contrário. Não tenho, eu não tenho assim, ai não, isso não vai dar certo, você entendeu? Isso eu não vou conseguir, não, eu consigo tudo, até não conseguir. E também não tenho o menor problema de falar assim, olha, não consegui. A humildade de entender também que a gente vive aprendendo, porque a vida te dá N oportunidades para você aprender. Se você não tiver a humildade de perceber que você está aberta para aprender cada vez mais, eu acho que você vai se queimar lá na frente, porque a velocidade que as pessoas, que as coisas estão acontecendo e evoluindo em todos os sentidos, principalmente no campo profissional, é tão grande que se você não tiver aberto a aprender, você fica para trás em uma semana, você está defasado. Uma coisa importante que eu acho que as pessoas têm que preservar é a credibilidade. É o meu maior patrimônio. Cuidar disso, é assim, preservar a credibilidade para mim é como se fosse um passe para você conversar melhor com as pessoas, vender as suas ideias, negociar, enfim. A credibilidade para mim é o coração. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, nesse sentido, eu acho que eu tenho muita sorte, porque eu trabalho muito. Eu acho que eu tenho muita coisa.